Os brasileiros têm uma boa equipe, mas acho que nós, a nível coletivo, conseguimos superar as suas potencialidades individuais. Infelizmente, ainda nos falta um ponto de sorte, mas penso que no futuro a gente poderá dar uma volta e vencê-las. Acho que este jogo foi extremamente importante para me torcer no futuro, para me matar as falhas, que é isso a acontecer. Esta já é a 3ª edição do Mundial de Futebol Feminino. Tu participaste neste momento, estás a participar nas 3 edições. Marcaste golos em ambas? Primeiro não participaste. Não participaste, vai ser muito assim. Mas é a 2ª vez que participas no torneio mundial. Qual é a sensação de marcar golo em casa, com o pavilhão cheio? Transmissão pela televisão? Explica-nos um pouco o que é que vai dentro de ti quando a bola entra. Essa pergunta é engraçada, porque é a 1ª vez que joga um público tão grande, com tanta gente a assistir a um jogo, com transmissão televisiva ainda por cima. E a sensação não se pode descrever. Acho que só sabe quem lá está, quem marca, quem sobe, mais ninguém. O próximo jogo, outro o Irã. Quantas divisões para esta partida? Vai ser um jogo em que vamos ter que trabalhar bastante, continuar com os nossos princípios. O Irã é uma equipa que está a crescer, tem bastante potencial. que os jogadores físicamente são muito fortes, muito ridas. E o seu jogo tem evoluído cada vez mais, e por esse jogo vamos ter mais dificuldades que tivemos da 1ª vez que se lutamos em Moscou. Deixe-nos uma coisa. Relativamente ao Irã, tem surgido alguns comentários devido à forma do véu que eles usam, da sua obrigação cultural? Enquanto jogadora isso significa alguma coisa ou é... ou nada? Como se eu tenho de campo, não penso nessas coisas. Só estou sem jogar, pois é apresentar uma coisa da melhor forma. Os outros a mim não mais tanto respeito. Para terminar, queres deixar umas palavras para os seguidores do Magia de Futsal? Queria agradecer o apoio que tem sido constante e agradecer-te também a ti o trabalho que tens feito. O trabalho de Futsal foi fantástico e nós jogadores que trabalhamos todos os dias. Agradecer-te por saber quanto custa e o quanto tens agora na Futsal de Futsal.